Erisvaldo Araújo Figueiredo tem 21 anos de idade e foi preso pela polícia militar na última sexta-feira nas proximidades da Praça do Mercado Central. Ele que tem um apelido um pouco exótico, já tem várias passagens pela polícia pelo crime de furto e roubo. Ele, no momento da prisão, foi contido por populares tentando tomar uma motocicleta de assalto de uma mulher. Segundo informações repassadas para a nossa equipe de reportagem a mulher ainda agrediu Erisvaldo com várias capacitadas na cabeça. É algo que a polícia vem sempre alertando para que as vítimas não reajam a nenhuma tentativa de assalto. Ele foi conduzido aqui para a 14ª Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Pedreiras e está à disposição da justiça. Nós conversamos com o delegado regional, o doutor Lucas Smith. Ele traz mais detalhes a respeito da prisão de Erisvaldo. Exatamente. A vítima já compareceu à Delegacia de Polícia, deu seu depoimento, onde ficou constatado que o indivíduo, na posse de uma arma branca, no caso uma faca, tentou efetuar um roubo da motocicleta. Na ocasião, a vítima chegou a reagir. E populares que passavam pelas mediações, especialmente os vigilantes, a lei da área, conseguiram localizar e apreender o indivíduo até a chegada da polícia militar. Esse fato de reagir a um assalto não é aconselhável ao cidadão, não é? De forma nenhuma. Até porque esse cidadão já é conhecido da polícia, um cidadão perigoso que já praticou outros crimes, inclusive portando arma de fogo. Mas a situação, graças a Deus, foi solucionada. A população também colaborou, apreendeu esse cidadão até a apresentação da polícia militar que chegou ao local. Há outro inquérito em andamento a respeito desse meliante? Ah, sim. Há outros procedimentos em investigação, certo? Ainda não concluídos, mas que apontam que ele seria também o autor. Inclusive, nós, as fotos, as imagens dele já devem estar sendo divulgadas aí pela imprensa. E nós aconselhamos que qualquer pessoa que tenha tido algum objeto seu subtraído por ele, que compareça à delegacia para que ele responda por mais um procedimento. Pega ele! Pega ele! Pega ele!